E aí gente, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui com esse copo de coquetel na mão para contar uns causos para vocês. Então, quando a gente vai contar causo, é bom que a gente tenha bebido um pouquinho, né? Assim, a bebida entra, a verdade sai. E nada melhor do que um coquetel, vocês não acham? Então vamos lá na mesa de bar comigo. E eu vou contar alguns micos que eu já peguei em francês. Porque, claro, né? Você começa a aprender uma língua, é normal que tenha algumas situações, assim, engraçadas. Acontece com todo mundo, imagine, e sempre tem uma boa história para contar. Então vamos lá? Uma das primeiras coisas engraçadas que aconteceram comigo foi que eu falei, eu troquei a palavra blusa pela palavra galinha, o que foi uma situação, assim, bem engraçada. Eu lembro, fazia pouco tempo que eu tava morando na França, e me perguntaram, ah, vai fazer frio, não sei o quê, vou estar sem blusa. Aí eu vou falar, assim, opa, não, eu tenho uma blusa na minha bolsa. Mas, assim, a palavra blusa, em francês, se diz... E o problema é que tem esse bendito U, que é difícil de fazer, a gente não consegue fazer no começo, né? Demora. E eu, na época, não conseguia fazer ainda, então, ao invés de dizer, E o que significa, não, eu tenho uma galinha na minha bolsa. Isso, sem dúvida, é uma coisa um tanto quanto engraçada, todo mundo deu risada, e eu nunca mais esqueci qual que é a pronúncia certa de blusa. Mas é verdade que pra gente é muito próximo mesmo, hein? Olha que é difícil de pegar, assim, no começo. Eu lembro que quando eu comecei a trabalhar, as pessoas, pra falar que algo era legal, eles não usavam exatamente C, CULA. Eu via que eles usavam uma outra palavra. E eu comecei a tentar imitar a falar aquela palavra, pra dizer que era legal, porque eu queria falar que nem eles, né? E eu entendia que eles falavam marrom, como a cor, pra falar que legal. Ah, que marrom, né? Tipo, uma expressão, eu achei que era, poderia muito bem ser. Mas aí, depois que eu comecei a falar, a querer dizer, né? Pra falar, ai, que legal, comecei a olhar pras pessoas e falar, Ah, que marrom isso daí. As pessoas também olharam pra mim e riram. Por quê? Porque não era marrom que eles estavam falando, eles estavam falando marrom, marrom, com A-N-T. Então, lembrando que o A-N, ele é assim, é o que a gente chama de uma nasal, nasalizada. Ixi, esse negócio tá fazendo efeito. Meu Deus, tô derrubando tudo. Então, são as nasais em francês. E o A-N, ele tem um som bem fechado. Ele é quase O, mas não é O. Então, tem uma diferença, não muito grande, entre ON e ON. E o que eles falam, na verdade, é... Eu não sei falar, na verdade, isso até hoje, gente. Eu tenho que confessar isso pra vocês. E até aquele vídeo sobre o que eu falei. O que eu falei? Vídeo sobre trauma. Trauma de palavra. Esse é o meu trauma. Na época, eu não queria falar, mas agora que eu tô bebendo aqui, eu vou falar. Então, essa é a palavra. Porque depois que eu descobri, eu fiquei assim, treinando, treinando muito nessa palavra. E peguei trauma. Agora, toda vez, antes de eu falar... Porque eu não falo, né? Laguei a mão. Eu não falo mais a palavra. Marrom. 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 Não sei falar. Tá? Mas não é marrom. Então, marrom é a cor. E marrom. 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 É alguma coisa legal. É uma gíria pra alguma coisa legal. Então, outro mico. Saí por aí falando que tudo era marrom. Mas eu queria dizer que era legal. Uma situação engraçada foi quando eu tava na faculdade. Eu tava na faculdade e eu não lembro quem exatamente que era. Era tipo um... Senhores, assim. Eu lembro que eles eram bem velhos. Que iam vir pra ajudar as turmas a fazerem currículo, né? E era... Eu acho que era só as turmas de estrangeiro. Eu não lembro direito. Eu nem queria ir, na verdade. Então, o primeiro dia, eu nem levei meu currículo. Falei, ah, não. Levo no outro dia. Achei que eles iam esquecer. Não esqueceram. E daí, foi lá no outro dia. E daí, comecei... Aí, levei, né? Aí, eles lembraram. Me chamaram. Aí, foi lá pra eles me ajudarem no currículo. Porque... Porque eu não queria que o meu currículo fosse uma coisa muito quadrada, assim, sabe? E eles tinham um ar, assim, bem quadrado, formal. E eu nunca fui muito quadrada, formal. Então, eu falei, ah, eles vão querer que eu faça meu currículo aqui. Uma coisa que eu não quero. Então, por isso que eu não queria ir. Pronto. Já contei. E... Não, mas essa não é a história, né? E... Na verdade, a história é que eu comecei a conversar, né? Falando porque eu queria meu currículo assim, meu currículo assado. Mas eu tava tentando usar uma linguagem, assim, né? Mais formal. Porque ele era muito formal. E... E eu tinha aprendido uma palavra recentemente que significava muito. E eu nunca tinha visto aquela palavra. Eu não tinha parado pra pensar naquela parada. Naquela palavra. Eu queria dizer naquela palavra. E assim, eu não tinha parado pra pensar naquela palavra. Porque se eu tivesse parado pra pensar ainda, talvez eu tivesse percebido que ela não era uma palavra formal. Mas... Aí eu tava lá falando, assim, tentando falar formal. E daqui a pouco eu falei pra ele. Ah, não. Mas essa é vachement intéressant. E isso era uma expressão que eu tinha escutado as pessoas falando. Porque as pessoas falam bastante assim. Só que isso é extremamente coloquial. Tá? Vachement tem a palavra vacha no meio. Que significa uma vaca. Então é a mesma coisa. Eu falei, nossa, isso aqui é vacamente importante. É vacamente. E aí ele parou e me olhou assim na hora. E ele me corrigiu. Nossa, eu fiquei com tanta vergonha. Ele falou, olha... Assim, o seu francês até que é bom. Mas você tem que tomar cuidado com os termos que você usa. Você não pode falar vachement desse jeito. Nossa, eu... Eu não sabia onde enfiar a cara. Eu falei, nossa, eu não sabia. Ele falou, não, não. Dá pra entender, nem dá bem. E você não sabia. Mas lembre que vachement... Você pode dizer très important. É melhor do que vachement. Aí depois desse dia eu nunca mais esqueci também. Vachement é uma palavra que eu já não uso tanto assim. Eu queria usar. Mas uma vez você foi corrigida. Eu falei, olha... Tá certo que era um contexto assim mais formal. Né? Mas é uma das causas também. Que acabou acontecendo. E o último caos, que eu acho que é o pior de todos, né? Mas que é a mesma situação do primeiro. Porque o primeiro foi... O que foi o primeiro mesmo? Foi da galinha. Né? Pul e pul. Então é a mesma situação. Porque pra gente é sempre muito difícil de saber quando que é U e quando que é U. Então esse já foi um pouquinho mais pra frente. Porque no começo eu não conseguia fazer o U. Né? Não conseguia. E depois quando eu comecei a aprender como que fazia o U. Eu fiquei tão feliz. Tão feliz. Tão feliz. Que eu colocava o U em todo lugar. Em todo lugar onde tinha a letra U. E onde era U mesmo. Eu ia lá e dizia U. Porque eu tinha aprendido a falar. Aí não deu outra, né? Deu um mico. O mico foi... Na frase... Na... O que que foi? O mico foi na... Quando eu fui falar muito obrigada. Merci. Bocu. Normalmente a gente diria merci beaucoup. Certo? Tem muito segredo pra brasileiro. Não tem muito som diferente ali, não. Mas como eu aprendi a falar o U. Eu resolvi falar merci beaucoup. Isso não só está errado. Como forma uma outra palavra. Tá? Então... Vocês já devem ter visto um vídeo que eu fiz. Sobre como falar bunda em francês. Bundas chatas. Se vocês ainda não viram... O cartão aqui em cima é o teu pedido. Mas... Então bunda. Uma das maneiras que a gente pode dizer bunda. Uma bem informal é... Simplesmente que. Se escreve c-u-l. Né? Mas se lê que. E lembrando que... Boa. Significa bonito. Então quando eu falo merci beaucoup. Eu não estou falando muito obrigada. Mas eu estou falando... Obrigada. Bunda bonita. Tá? Até que eu falei isso. E... Um dia me responderam. Não. Você não pode falar merci beaucoup. Bocê. Não é isso. Bocê. É isso daí que você tem. Ainda levei uma cantada. Pois é. Pois é. Isso é um bocê. Mas se não é... Bocú. Bocú. Meu Deus do céu. Eu fiquei tão vermelha. Eu não sabia onde enfiar a cara. Eu lá achando que estava... Nossa. Bombando no francês. A rainha da língua francesa. E me leva uma dessas. Nossa. Eu acho que eu fui para casa. Depois. Eu não sabia mais. Onde enfiar a cara. Bom. Mas pelo menos tenho história para contar. Né. Normalmente. Não falo muito sobre isso. Mas hoje que a gente está aqui. Nesse nosso papo descontraído. Papo com um coquetel. Aí. E abri. Contei aí meus micos para vocês. Se vocês também tiverem mico. Vocês podem escrever para mim. Assim. Eu não me sinto tão sozinha. Meus micos. Porque eu sei que todo mundo deve pagar. Né. Eu espero. Acho que não só saiu né gente. Bom. Obrigada por terem acompanhado. Esse papo comigo até aqui. Agora eu vou terminar meu coquetel. E. A gente se vê. No próximo vídeo. Lembrando que. Eu sou a Fernanda. E eu vou estar sempre falando de francês. Aqui no. Coquetel F. Um beijão para vocês. E até a próxima. Ah. Like no vídeo. Deixa like no vídeo. Até a próxima pessoal. Tchau.